Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar algumas comprinhas que eu fiz ao longo desses últimos meses aí. Na verdade a gente comprou muito mais coisas porque eu invisto, gente. Eu gosto de ter as coisas para montar kits, eu gosto de ter sempre canecas, toalhas. E eu vou te mostrar algumas dessas coisas que eu comprei. Por exemplo, esse cesto aqui não é para montar kit, mas eu comprei aqui para o meu ateliê. Na verdade eu estou até vendo para você um tour aqui para ver como ficou depois da reforma, mas ainda não tive tempo, gente. Precisa estar organizadinho para mostrar para vocês, né? E confesso, assim perto de datas comemorativas, não, em hipótese alguma, fica organizado porque a gente não consegue. Eu pelo menos não consigo. Com essa frequência de atividades que eu tenho durante o dia, eu vou para a escola de manhã, chego 11, almoço, volto uma hora. Chego só às 17, aí eu venho para cá, produzo. Então, está difícil manter organizado, né? Mas, se me der uma doidice, eu venho aqui e mostro do jeito que está para vocês, tá? Porque comigo é assim, eu mostro a realidade. Mas se estiver mais organizadinho, mais bonitinho, eu tenho certeza que você vai apreciar bem mais, né? Bom, começava falando, né? Eu comecei falando desse cesto aqui, olha. Esse cesto aqui eu comprei para colocar lixo. Aqui, gente, é uma coisa de lixo, né? Que a gente produz e confeccionar, produzir caixinhas, essas lembrancinhas, tudo demanda bastante lixo, né? A gente vai disfarçando várias coisas. E eu comprei esse lixo ali, na verdade, eu queria ele numa outra cor. Eu adoro rosa, mas não tinha. Então, eu comprei esse azul mesmo aqui, porque eu acho que é ficando bem coloridinho aqui. Vai combinar também com o lastral, a gente se sente até mais animado e tal. Então, esse investimento aqui é para o ABB, tá? É um certinho, ele custou R$ 32,90, tá? Esse lixeiro aqui, ó. Ele é grande, tá, gente? Não é pequeno, não. Ele é grande, ó. Ele é grande. Nessa mesma loja, lá em Belém, eu comprei as canecas. Eu vou te mostrar aqui. Já já eu falo das flores, vou deixar aqui. As canecas, gente, eu sempre gosto de vestir em canecas. Não adianta. A caneca é um item que, pelo menos aqui comigo, tem bastante procura. Então, olha só. Vou te mostrar aqui as canequinhas, né? Olha essa daqui. Gente, olha essa canequinha aqui, como ela é linda, olha. Ela tem uma espécie de rendinha aqui em cima, olha. Você tá vendo? E essas flores rosas assim com cinza também, ficou bem bonito. Então, aqui eu tenho mais um saco de... Eu quero te mostrar essas outras cores. Olha como vem, amor. Você embala bem assim no canal, né? Já sabe que é pra viagem. Olha essa daqui, gente. Eu vou lá por cima aqui, depois eu pego. Obrigado, vou aproveitar. Ai. Vou aproveitar logo aqui o meu lixerinho, né? Já vou aqui, como é que diz? Inaugurar. Menos a motinha que eu preciso guardar. Olha, gente. Essa caneca aqui, eu achei ela muito bonita pra um kit masculino, tá? Ela tem esse detalhe aqui bem bonito com essas letras, tá? Aí vem aqui London. Vem bem bonita. Então, eu acho que fica bem legal para um kit... Deixa eu tirar também isso aqui. Vou botar pra cá. Para um kit masculino. Essa aqui também, olha. Eu também acho que vai ficar bem bonita pra um kit masculino. Olha. O que é que vocês acham? Não que não sirva pra kit feminino. Serve sim. Serve sim. Mas, eu prefiro colocar esses tons assim, sabe? Pra esses masculinos. Olha, essa daqui tá pra mim. Tá linda essa, olha. Dá uma olhadinha. Eu vou colocá-las bem aqui. Tá? Tem até um detalhe na alça essa, olha. Um detalhe azul. Ai, meu Deus. Não quebra isso. O saco já tava até rasgando. Pode ser que tenha alguma repetida aqui, tá, gente? Gente, olha isso daqui. Olha essa canequinha. Coraçõezinhos, olha. Só que ela é preta e branca. Sabe? Pra quem não gosta muito de coisas coloridas e tal. Mas ela é cheia de coraçãozinha. Então, ela é muito fofa. Tá? E fofinho. Deixa eu ver se tem mais alguma diferente. Essa aqui também é boa pra kit masculino, olha. Agora vem dia dos namorados. Dia dos pais. E eu adoro o meu taquitos com canecas de vocês, sabe? Deixa eu ver que mais que tem que de caneca. Não vai embora ainda. Que eu quero te mostrar. Aliás, gente, antes de continuar mostrando pra você, eu quero falar do meu último vídeo, que foi uma cesta que eu fiz com produtos da linha Algodão. Se você não assistiu, vai lá, porque eu deixei o molde pra você. Gente, é uma cesta assim, grande, oval, com a alça de sisal. Ficou linda, 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 linda. Foi o meu último vídeo. Você foi lá conferir? Comenta aí se você já viu uma conferida lá, se você gostou. Ó, essa daqui é parecida com essa. Não necessariamente igual, ó. Esse aqui é um azulzinho mais escuro aqui em cima. E esse aqui é um azul mais clarinho. Viram só que bonito? Deixa eu colocar isso aqui. Meu Deus, meu medo é quebrar essas canecas, viu? Antes de vir, antes de colocar nos kits. Porque eu sou toda assim, gente. Toda mesa. Não tem mais, ainda tem mais canecas, gente. Eu vou te mostrar o tanto de toalhas que eu comprei de toalhas. Tá pensando que é só isso aqui? Vai ver, ó. Ó, mais um. Percebam que elas todas... Ó, essa aqui já é um azulzinho, um outro tipo, ó. Parecida com essas aqui, só que... Ó, ela tem uma diferença, ó. Mas eu compro repetidas também, sabe, gente? Na máscara eu não gosto da estampa. E o preço tá bom, eu compro. Porque não vai sair só um kit, ó, essa daqui. Essa aqui tá bem bonita agora, para o Dia das Mães. Olha, porque ela é toda floral. Combina super bem com produtos da linha algodão. Qualquer linha, tá? Qualquer linha. A Ecos também tem amarelinha. Dá pra fazer com produtos maracos já. Não tem ideia, gente. Aqui é mais uma pretinha. Eu pensei bastante que vai logo, logo chegar o Dia de Namorado e Pais. Então, eu quero ter bastante canecas assim. Sem ser apenas com flores, né? Quero ter também assim, ó. Então, eu fui investindo, investi nessas canecas. E aqui a última. Eu acho que apareceu com aquela, ó. Essa aqui é igual aquela lá, ó. A primeira lá. Tá bom? É igual. Então, eu vou colocar aqui. E vou te mostrar agora. Vou te mostrar agora. Bom, gente. Agora, os itens pequenos. Eu logo te mostrando. Ó. Eu inverti, gente, nesse furador aqui. Quem me acompanha já viu. As borboletinhas, tá? Então, eu inverti nesse. É da Arte Montagem. É um furador. Borboleta Vazada Plus. Comprei no Mercado Livre. Gente, essa marca Arte Montagem, pra mim, é a melhor. O outro que eu tenho, o outro cortador que eu faço aquelas assim, circulares. Né? Eu faço esses assim, ó. Nesse novelinho aqui, de tag. Também é da Arte Montagem. E até hoje não apresentou problema nenhum, gente. É maravilhoso, tá? Olha o que eu comprei, gente. Ó. Olha que fofo esse barbante. O barbante, ele não é grosseiro assim. A ponto de não permitir que você faça um laço. E fique bonito, caidinho. Eu amei esse. Ó. Esse barbante por causa disso. Porque ele é assim, meio maleável, entendeu? Olha. Ele é assim, meio molinho. Comprei dois. A moça falou que tem 50 metros aqui. E cada um custou oito reais, tá? Vou colocando aqui. Essa fita, gente, que eu comprei, foi dez reais, olha. Ela vem com 50 metros. Só que ela já tava tão antiga, tão velha lá na loja. Eu acho que até saiu os negócios daqui, ó. Mas tudo bem. Ó. Eu gostei dessa cor. Porque eu não tenho essa cor assim, meio rosê, meio salmão, sei lá. Então, eu comprei. Foi dez reais. Tava lá pra mostrar. Eu acho que é porque ela já tava mesmo lá há bastante tempo. Mas ela tem uma cor bonita. Gostei. Então, inverti. Sempre é bom investir, né? Em fitas. A maioria das minhas fitas eu compro com o Renato. Mas eu também tô olhando agora o catarro da Xinguó, que tá bem show, né? Tô achando bem bonito. Comprei uma cola Acrilex para tecido, que eu quero colocar naquelas lembrancinhas da toalhinha. Pois é, comprei essa cola. Comprei, mas esse refil eu uso muito, tá? O bastão mais fino pra pistola de cola quente. Gente, comprei a um real. Não sei como que tá o preço aí pela chupia, eu não sei. Comprei papel seda branco. Isso eu queria falar pra ti. Papel de seda branco eu comprei 200 folhas, tá? O outro acorde já tá em uso ali. Mas o branco, gente, você precisa ter papel de seda branco. Porque combina com todos os seus presentes, tá? Então aqui, seda. O pacote por 100 unidades eu compro a 23 e alguma coisa lá em Belém, tá? No centro comercial de Belém. Comprei, gente, olha esses baldinhos aqui. Isso que eu quero me inspirar nos kits da Tina pra fazer kits infantis. Olha, comprei esses baldinhos lá na chupia, tá? Eles são assim coloridinhos, eles são bem bonitos. Dá pra fazer kits maravilhosos. A Tina tem uns kits incríveis com esses baldos. Então, comprei até aqui. Já coloquei alguns pra organizar minhas coisas mesmo, coisas pequenas. As flores, olha, eu tava precisando de algumas flores. Tava praticamente sem flor já. E Dia das Mães precisa ter pronto, né, gente? Então, comprei. Essas flores eu compro, como eu disse, um ramalhete assim, olha. Eu compro um ramalhete. Esse daqui custou 6 reais. Aí eu vou desmembrando, né? Tira daquilo aí logo que você já mostrou. Deixa eu colocar pra cá o que eu já mostrei, tá? Pra vocês. Já mostrei, já mostrei, já mostrei, já mostrei, já mostrei, já mostrei, né? Tá pra cá. Comprei também essas florzinhas aqui, ó. Que são as sempre vivas. Porque elas também fazem parte agora do meu... Do meu portfólio pra fazer kits. Elas não podem faltar por aqui também, tá? Cada raminho desse eu compro em Belém na Casa da Palha. Custa, em média, 6 reais, 5 reais por aí, tá? Deixa eu te mostrar logo isso aqui. Gente do céu, olha as toalhinhas. Olha as toalhinhas, olha aqui. Olha aqui, gente, esse saco. Tá desorganizadinho, mas eu vou arrumar por cores, tá? O pacote, assim, eu compro, às vezes, por atacado, eu compro fechado. O pacote desse vem com 50 peças, tá? Aqui, olha, veja, eu tô comprando fechado. Milais, eu comprei fechado o pacote de rosa. O pink também. E eu comprei, eu gosto de ter cores variadas, gente. Olha isso daqui, essa poluzinha. Achei tão fofinha, um cor, tipo, meio salmãozinho, né? O lilás também tem muita procura. As levezinhas com toalhinha lilás também saem bastante, saem rápido. O branco, né, gente? Porque tem gente que gosta da toalhinha branca. E tem outras cores tantas aqui que você tá vendo, olha. Quantas toalhas tem aqui? Não sei, gente, mas tem mais de 500 toalhas. Mais de 500. Eu acho que devem ter umas 800, por aí, tá? Ui, mostrei as toalhas. Mostrei as canetas. Ah! Ah, palhinha também. Isso dura muito, gente. Dura muito. Nossa, como duas essas toalhas, essas palhinhas aqui. Então, eu comprei. Vai chegar a ver os namorados. Eu gosto de fazer aquelas cestas com chocolates, né? Com itens, assim, comestíveis, né? Vinho e tal. E eu gosto de colocar palhinha. Comprei esse alicate fixador de ilhós. Não sei pra que eu comprei. Mas eu acho que vai ter utilidade, sim. Porque a gente sempre precisa, então, é um alicate que a gente faz um buraquinho. Aí fica esse ilhós aqui, que chama. Comprei esse alicate fixador de ilhós pra tentar, quem sabe, fazer alguma caixinha com isso aqui. Tá? Olha. Ah, sabe o que eu comprei também, gente? Deixa eu te mostrar aqui. Olha o que eu comprei também. Gente, esses itens aqui não são pra fazer kit, não são pra bilheta. São itens pra mim. Eu fiz comprar um mínimo pra mim também. Estava precisando de umas blusinhas. Olha só. Vou te mostrar aqui. Olha essa daqui, gente. Vê se não tá linda. Vou botar assim pra você ver. Ó. Olha. Comprei essa blusinha pra mim. Ai, gente, eu vou viajar. Vou pra Santa Catarina. Olha essa calça, gente. Dá uma olhada. Ó. Pink. Bem, 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 bem bonita, né? Melhoca vai arrasar nesses tons quentes aqui. Olha essa outra blusa aqui. Que lilás. Olha que linda. Deixa eu colocar ela no... Eu experimentei. Nem tirei do avesso. Olha só a manga dela, gente. Olha o detalhe da manga dessa blusa, olha. Olha que linda. Lindo, né? Olha. Melhoca vai arrasar nesses looks. Olha essa outra. Eu gosto de blusas assim, sabe, gente? Aqui é maçô, né? Mas tem que dar uma passada, cara. Mas olha só essa manga, gente. Super, super moderna, né? Super jovem. Muito boa. Ah, comprei claro. Um tom bem clarinho, ó. Pra usar com essa calça, pode ser. Olha a manga dela também. Com o detalhe lá do botãozinho, tipo pérola. E eu amei. Achei a coisa mais fofa. A cara da riqueza, como dizia a minha gatinha, né? Um beijo, Tina, pra você. Gente, com as roupinhas. Não é pra fazer isso, né? Mas o Melhoca merece. Ah, o que mais? Comprei essa bolsa aqui. Vou te mostrar ela. Olha só que linda, gente. Essa bolsa. Eu quero colocar num kit, numa cesta. Que uma cliente já pediu. Olha, uma mãe quer uma bolsa assim, bonita. Assim que vem pra usar, né? Pode ser assim, mas também tem a alça. Olha como ela é por dentro, gente. Bem legal. E tem a alça também. Então, eu comprei essa bolsa aqui para fazer esse kit que já tem aí gente interessada. Meus amores, com certeza tem mais coisas. Na verdade, tem coisas que eu comprei. Mas já estão por aí. Eu não sei por onde. Espalhadas por esse recinto, tá? Isso aqui já deu pra você ter uma ideia de como a gente tá investindo, né? Como a gente tá sempre tendo novidade pros nossos clientes. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha, de comentar também, ó. Aguarda os próximos vídeos que vai vir com saudades. Um abraço, gente. Tchau. 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 Tchau.